Na linha de brinquedos da Steven Joseph, a gente tem alguns produtos que são focados no desenvolvimento da criança. Eu vou trazer aqui alguns para vocês conhecerem a parte de introdução musical. Para começar, eu trouxe para vocês o xilofone. Ele vem em diversos temas. Esse aqui é o tema de unicórnio. Ele é todo em madeira. E aí, olha só, essa aqui é a baquetinha. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do som. Para incentivar a criança, o xilofone já vem com duas partituras de músicas que são super tradicionais nos Estados Unidos. Continuando na linha de madeira, a gente tem o kit percussão, que é composto pelo pandeiro e duas maracas. Então, olha aqui que fofura que ele é o tamanhozinho. Ele acompanha o formato do animal. Então, aqui a criança segura e toca. Vou mostrar para vocês agora a maraca. Olha que legal. O legal da flauta é que ela também é toda feita na madeira. São diversos temas. E o interessante é que os brinquedos musicais, eles são para o desenvolvimento da criança, tanto da capacidade auditiva dela, como também da capacidade motora. Então, isso vai treinando tanto a criatividade dela, como a forma dela de se expressar.